Fala galera, beleza? Gostaria de dar umas dicas hoje sobre essa música aqui. E aí pessoal, se você ainda não conhece essa música, você precisa urgentemente conhecer, principalmente se você for trompetista. Porque se você não for trompetista também vale muito a pena, porque é uma belíssima música. Bom, essa música se chama Entrada, do compositor Arthur Röninger. E é uma peça de extrema relevância no repertório trompetístico, porque é uma das peças solos mais pedidas em audições pelo mundo. Essa música, ela tem uma característica muito semelhante ao trabalho de um trompetista na orquestra. Por isso é a escolha dela ser tão solicitada em audições, como peças de confronto. E ela, ao mesmo tempo, é um grande tira-sono dos trompetistas. Quem já estudou essa música sabe o quanto essa música deixa a gente preocupado e tira o nosso sono literalmente. Eu já passei por isso várias vezes. Sempre que eu precisei tocar, o Rony vai ficar assim, caramba, tá tudo certo. Mas precisa, por quê? Vou explicar por tudo. Quem ainda não conhece, não está entendendo ainda a dificuldade. Mas você precisa urgentemente conhecer, principalmente se você é trompetista. A primeira página dessa música, ou melhor, os primeiros dois minutos, ou um minuto e quarenta, um minuto e meio dessa música, são intensos e você não tira o instrumento da boca, você não tem pausa. É uma página e meia inteira, sem parar de tocar. E detalhe, você tem grandes desafios de intervalos. Essa peça é uma peça cheia de intervalos difíceis. Por exemplo... É uma encrenca, galera. De verdade, pode acreditar. Só que é bonita demais. É uma música super bonita. E geralmente, quando ela cai em concurso solístico, como opções de solistas, a maioria das pessoas sai fora dela. Porque, cara, ela é uma peça extremamente bonita, mas extremamente perigosa. Então, assim, é uma grande possibilidade de você não ir tão bem nessa música. Porque ela é muito perigosa. É como se você estivesse, literalmente, andando em uma corda bamba. Porque, mesmo estando tudo dominado tecnicamente, ela é muito exigente na proposta... Você tem que estar muito forte na sua invocadura, porque ela exige agudos, exige graves, exige fortíssimo, exige piano. Exige muito intervalo. E, bom... Minha recomendação para quem for estudar essa música pela primeira vez, ou quem já toca ela e quer estudar e melhorar ainda, né? O Rödinger, a escrita dele é muito simples. É uma escrita fácil de você ler. E, aparentemente, qualquer músico que não seja trompetista, que olha essa música, fala assim... Ah, ela é fácil. Mas aí que tá. A escrita dela, ela não te diz tanta coisa quanto tradicionalmente é feito. A primeira recomendação, a primeira dica que eu quero deixar é você ouvir muitas gravações. Pelo menos, ao mínimo, três gravações ou quatro. De quatro trompetistas que você goste. E... Ao menos umas cinco, seis vezes cada gravação. Pra você se familiarizando com a musicalidade, com as propostas, né? De acelerando, de decrescendo, de retardando, de... Enfim, término de notas. Tudo isso faz uma diferença e deixa a música muito mais interessante e, consequentemente, um pouco mais difícil de executar. Mas é isso que dá todo o tempero da música. A música não é só notas e ritmo. São todas essas propostas musicais, né? Então, a primeira recomendação é essa. Segunda recomendação, a escolha da articulação de frente de nota dessa música, o meu conselho é que seja mais brando. Se você escolher uma articulação um pouco mais incisiva, vai deixar ainda um pouco mais difícil. Porque a conexão, você... Pra você executar esses saltos, a conexão, ela tem que estar muito bem resolvida. De uma nota pra outra. E se você articula muito articulado, é difícil você obter uma igualdade da articulação. E quem ouve ou quem esteja avaliando você, provavelmente, vai notar isso de forma simples. Assim, nossa, a articulação tá muito igual. Então, você escolher uma articulação mais de branda já vai te ajudar a tocar essa música. E um último ponto, assim, de dica é você tem que estar com a embocadora muito bem formada, né? Pra tocar essa música pelo fato de exigir isso, né? Eu tô focando aqui só na primeira parte da obra. Eu vou gravar essa primeira página onde tem esse ápice do agudo e o início da música com minhas propostas musicais que eu vou colocar para a estrutura pra vocês assistirem, tá? Vou botar no YouTube, vou deixar o link aqui também. E isso é o meu ponto de vista, assim, o meu gosto. É claro que eu não faço exatamente sempre igual. Às vezes eu dou uma variada, que é muito saudável, né? A gente variar e tal, a gente ter umas escolhas diferentes. Mas a importância e relevância dessa música é de forma ímpar, tá? Bom, pra finalizar, galera, eu acho que o Röninger é um divisor de águas em quem ainda não tocou ele. Porque quando você consegue tocar o Röninger bem, a música inteira, você fala assim, caramba, isso é tocar trompete de um nível diferente, de um nível mais aprimorado. Porque ela tem tudo que uma música precisa. Ela tem a leveza, ela tem a rigidez, ela tem destacato triplo, tem uma sequência de destacato triplo super difícil, que é bonito também quando bem executado. Tem um final super intenso, enfim, essa música é linda, é muito legal. Então é isso, é mesmo. Simples dicas aqui pra vocês. Escutarem bastante gravação dessa obra pra terem um panorama musical feito. Escolherem uma articulação mais branda pra poder fazer as conexões dos intervalos mais iguais, tanto em intensidade quanto em frente de nota, quanto em início da nota. E estar muito bem com os fundamentos em dia pra você conseguir ter uma embocadura sólida e conseguir realizar essa música. Quem tá com a embocadura passando por algum problema ou tem muita dificuldade de resistência, é possível que não consiga tocar essa música, na grande maioria das vezes. Inclusive, quem toca bem, tá tudo resolvido, ainda assim, não se dá tão bem com essa música. Porque é uma música que exige uma força física também, muito paralela à técnica. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Eu vou gravar o vídeo, vou deixar o link aqui. Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, dá essa moral, se inscreve lá, deixa o like, faz o comentário, a gente sempre troca uma ideia. E é um grande prazer poder gravar esse conteúdo pra vocês e poder ajudar de alguma forma. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!